Música A nossa sala está reservada Vamos lá Olha aí galera Água, mineral, suco natural E a fruta que não pode faltar Para nossos atletas ficarem bem nutridos Então hoje é a estreia do nosso novo uniforme Galera, estou muito feliz com essa oportunidade Quero agradecer demais a escola Carlos Drummond de Andrade Inclusive tem muitos fãs Muitos atletas meus que estudam aqui É uma escola excelente Nos receberam com o coração aberto Estamos aqui na biblioteca Vocês podem ver que é uma escola que tem tradição nos jogos escolares Olha os troféus Que eles tem aqui galera É uma escola que está sempre presente nos jogos escolares De Patinga e em várias modalidades E quem gosta desse tipo de conteúdo já deixa muito like porque nós vamos jogar com muita raça hoje em busca de mais um avito música dos três pontos, vamos lá galera um, dois, três e que o tem muita gente aí vai jogar vai jogar para outro time? claro né, agora eu tenho que jogar a escola ah, hoje é contra a escola do Zin rapaziada jogador do Riquinho vai jogar contra você que pediu se perder não é culpa minha demorou? olha o time do Orelha a torcida maravilhosa já está presente time do Riquinho interclasse de um lado vai começar hein tropa vai começar hein uma hora de parar aí de porta, tem que estar de porta depois que é dia pra lançar olha lá toma aí eu quero par vamos lá manda firme vai ficar rápido liga vai começar hein gente boa sorte rapaziada meu jogador me enfrentando interclasse o que será que vai acontecer vamos ver então vai começar hein oi 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 i eu oi 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.